A gente ainda tem um tempinho aqui, não poderíamos deixar de falar desse momento bem cheio de agenda, cheia no Supremo Tribunal Federal. Supremo, no ano eleitoral, começa a julgar nessa semana aqui um pacotão, pacotão eleitoral que pode interferir diretamente na formação de alianças. A gente falava um pouquinho mais cedo com a Mônica Bergamo sobre as federações partidárias, mas tem outras ações importantes também, Aydar, e eu queria te ouvir sobre isso. Então, regras de propaganda eleitoral, valor do fundão eleitoral, redução do prazo de suspensão de direitos políticos daqueles condenados com base na lei da ficha limpa, é coisa dessa e tudo importante para essa disputa de 2022. Sem dúvida, Sheila. E você sabe, a Mônica Bergamo falava mais cedo sobre esse julgamento que segue agora na próxima quarta-feira sobre as federações partidárias e já falou bastante, então não preciso mais tratar disso, mas tem outras duas ações que não estão na pauta de quarta, mas estão na pauta do Supremo e têm que ser decididas antes, em um prazo decente, hábil, antes das eleições, que é o valor do fundão eleitoral, que é uma ação movida pelo Partido Novo, e uma ação do PDT que pretende mudar o cálculo do tempo de suspensão dos direitos políticos das pessoas que são condenadas pela lei da ficha limpa. Vou começar por essa. Hoje a lei diz o seguinte, o político condenado pela lei da ficha limpa, ele fica inelegível pelo período de oito anos após o cumprimento da pena. Essa é a redação da lei, ou seja, se o sujeito for condenado a 12 anos de prisão, ou 12 anos, enfim, a condenação dele, o período que ele fica inelegível, é oito anos depois desses 12 anos. Então ele ficaria inelegível por um período de 20 anos. Essa ação do PDT quer mudar isso, e os dois votos que há até agora no Supremo Tribunal Federal, porque houve um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, mas já votaram o relator, que é o Cássio Nunes Marques, e o ministro Luiz Roberto Barroso, e eles mudam esse critério. Eles dizem que a pessoa condenada fica inelegível a partir da condenação em segunda instância, porque o que torna o político inelegível pela lei da ficha limpa é a condenação por órgão colegiado, o que significa dizer na prática condenação em segunda instância. Então ele fica inelegível a partir da condenação de segunda instância por oito anos. Isso reduz o prazo de inelegibilidade, de suspensão dos direitos políticos, e pode mudar o processo de candidaturas. Já a ação do fundo eleitoral é aquela história, a ação movida pelo Partido Novo pede a anulação do trecho daquele projeto de lei de diretrizes orçamentárias que destinou quase cinco bilhões para o fundão eleitoral de 2022. O Partido Novo afirma que o repasse é inconstitucional e que é um desvio de finalidade na utilização de recursos públicos. Mas isso a gente já esperava que fosse acontecer, Sheila, Carla, aquele ouvinte, pelo seguinte, porque quando se proibiu financiamento privado, financiamento privado empresarial, diga-se bem claro, financiamento de pessoa jurídica para a campanha eleitoral, os políticos diziam, de algum lugar o dinheiro para abastecer essas campanhas vai ter que sair, vai sobrar para os cofres públicos, sobrou. O relator da ação é o André Mendonça, ela ainda não está na pauta dessa semana do Supremo Tribunal Federal, mas vai ser colocada em breve, e a gente ia, assim, a estimativa, o que se sabe até agora é que muito possivelmente vão manter esse valor do fundão eleitoral. Ê, Laia, né? Tá bom, tá bom não, né? Porque eu não queria que fosse mantido esse valor, não, do fundão. Mas, enfim, essa é uma discussão que rende muito, rende muitos interesses dos políticos também. Então, possivelmente, esse é um recurso imestível, digamos assim. Aydar, é sempre bom te ouvir. Obrigada, viu, pela sua participação. A gente volta a conversar nesse mesmo horário, na semana que vem. Um beijo, boa semana. Boa semana, Sheila, Carla, boa semana para o ouvinte querido. Valeu.